Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui para o canal, né? Flamengo venceu o Rezende por 2x0 e é incrível a capacidade do Marinho de não conseguir jogar nesse time do Flamengo, né? Tanto no titular quanto no time sub-20. É incrível. O Cebolinho também fez uma péssima partida, principalmente no primeiro tempo. E também os comentários do Mauro César Pereira sobre esse jogo, né? Os destaques, como sempre, são os garotos do Ninho, mesmo com Marinho e Cebolinha dentro de campo, né? O que acontece com eles? Então vambora para mais um vídeo. Vai deixando o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal do Mauro César Pereira e da Esporte, na Band. Link na descrição como créditos e vambora para o vídeo. Deixa o like, valeu! A vitória do Flamengo sobre o Rezende no sábado em Volta Redonda teve como ponto positivo o fato de o Lenko Rubro Negro ter apresentado a sua torcida, de certa forma, com destaque, jogadores jovens. Especialmente o Matheus Gonçalves, autor do primeiro gol, uma falha do goleiro, mas com boa atuação, muito intensa participação durante o jogo. Atlético, atleta que tem apenas 17 anos de idade. E o gol do André, que sempre tem entrado bem quando tem oportunidade entre os profissionais e que voltou a se destacar, marcando o gol de número 2, fechando o placar em 2 a 0. Agora, o Flamengo rumo para a cidade de Quito, no Equador, onde terça-feira começa a decidir. A Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Vamos falar do pacote dessa situação e sobre o boato infundado de que os jogadores folgaram enquanto o time de garotos e reservas entrava em campo na chamada. Como sempre acontece num jogo em que você mescla jogadores jovens com reservas, você acaba encontrando ali uma falta de conjunto, uma falta de entrosamento, um entendimento que não é o melhor possível entre alguns atletas. Mas é absolutamente natural. O Rezende é um time fraco, um dos piores do Campeonato do Rio de Janeiro, tenta se afastar das últimas posições, mas o Flamengo acabou vencendo depois do primeiro tempo fraco, com destaque para os garotos. Esse ponto é bem importante. Podemos lembrar que no Corinthians, até por falta de opção, o técnico Vitor Pereira aproveitava muito os jogadores jovens, que ele chamava de miúdos, como os meninos são chamados lá em Portugal, os miúdos. E em alguns momentos, esses miúdos resolveram. Caso do Adson, por exemplo, que até hoje se destaca, joga como titular agora com o Fernando Lázaro em muitas oportunidades na equipe corintiana, e foi se firmando nos tempos em que o Vitor Pereira comandava a equipe paulista. Então, ele já demonstrou aí que tem uma certa quedinha por escalar jogadores jovens, se necessário for. E o Flamengo pode, quem sabe, encontrar mais algumas soluções na sua base. No caso, o Matheus Gonçalves parece ser, de fato, como a expectativa criada em seu período todo, o Flamengo jogando em divisões de base, um jogador diferente, de muita participação, pegando muito na bola, arriscando jogadas individuais. O chute, inclusive, em que pese a falha do goleiro, é um chute de fora da área que um jogador com 17 anos nem sempre tenta, nem sempre tem coragem de arriscar, e ele arriscou, acabou se dando bem. Ou seja, um jogador que dá uma esperança aí de que venha a ser, de fato, um cara diferente no elenco rubro-negro daqui para frente, no futuro, especialmente, não imediatamente, não para agora, por conta de sua juventude, e também porque o Flamengo, obviamente, tem muitos jogadores ali, a concorrência é muito grande. Mas quando precisa poupar e buscar na base, vai encontrando algumas novidades. É claro que jogadores como Matheus Gonçalves, digamos, em 2021, 2020, né, quando os técnicos eram outros, né, falo outros porque trocaram já várias vezes, então não foi um, foram outros, né, teve Renato, teve Rogério, teve Domenech, nesse período, ele tinha quantos anos? Ele tinha 15 anos, 14 anos, ele era muito novinho. Agora, com 17, já começa a conseguir entrar em campo. Já teve o Lohan também, com 16 fez gol, é muito forte, é grande o Lohan. Então, você tem aí alguns garotos mais do meio para frente, especialmente, se destacando. Além do Cleiton, zagueiro, que no primeiro momento, quando subiu, não chamou muita atenção. O Noga, até que já foi emprestado para alguns clubes e agora está lesionado, parecia ser o mais promissor, mas mostrando muito tempo de bola, rapidez, quando esteve em campo nessa temporada, também deixou uma impressão positiva e pode vir a ser um jogador útil daqui a algum tempo, talvez até menos tempo do que imaginamos. Então, o Flamengo tirou desse jogo, além dos dois pontos, dos três pontos, perdão, e da manutenção de uma distância de quatro para o segundo colocado, o que é importante, vai tranquilamente no Campeonato Carioca, invicto, empatou duas partidas, só uma com o time titular que foi contra o Madureira, que foi um time que ofereceu muita resistência, com o Ferroira, uma retranca, no jogo lá em Cariacica, no comecinho da temporada, nos primeiros jogos do time titular, que sabemos que tem ainda muitos problemas, mas é interessante esse jogo que o Flamengo ter conseguido dar tempo de jogo para o Rodrigo Caio voltando de lesão, que é uma notícia positiva, e observar jovens jogadores conseguindo algum destaque, conseguindo dar passos na direção de uma maturidade que possa fazer deles jogadores úteis no futuro. Aí vem também uma outra situação de um rumor que surgiu na rede social, absolutamente infundado, de que os atletas do time principal teriam folgado, não, eles não folgaram, os jogadores treinaram no sábado, tem programação, na programação, tinham já na programação, programado o treino para o domingo, seguido de viagem. Essa viagem no domingo de carnaval já foi, inclusive, anunciada pelo próprio Marcos Braz, numa entrevista algumas semanas depois de um jogo, não lembro qual exatamente, que ele fala, não, o nosso carnaval vai ser viajando lá para Quito no domingo, ou seja, quando as escolas de samba estiverem, por iniciar o desfile do grupo especial da Marquete Sapocaí, o Flamengo estará no aeroporto para pegar um avião e rumar para a cidade equatoriana, onde na terça de carnaval enfrenta o Independiente Teovale. Então o Flamengo com atividade para o time principal no sábado, comandado esse treino pelo Vitor Pereira, depois do treino, em formação, a comissão técnica comandada pelo técnico português pegou uma van, rumou até a volta redonda e treinou o time, ou seja, o time dos garotos e dos reservas, que seguiram antes no ônibus. Então o Vitor Pereira estava à beira do campo, todo mundo viu durante o jogo contra o Resende, 4 da tarde, mas pela manhã deu treino sim no Ninho do Urubu para os jogadores do time titular que vai enfrentar a equipe do Independiente Teovale na terça-feira no Equador. E no domingo mais uma atividade com a viagem já na parte da noite e na segunda-feira também vai acontecer alguma atividade de véspera de jogo, como sempre ocorre lá em Quito, para a partida da noite de terça-feira de carnaval, 9h30 da noite, com live aqui no Brasil. É isso, o futebol é muito competitivo, né? Por melhor que você seja, a competição tem que ser elevada à última potência. Não tem essa história de, ah, eu tenho mais qualidade, eu tenho mais talento e aí eu vou jogar pela qualidade, pelo talento, sem entrega. Não vai chegar, não vai chegar. Vitor Pereira sabe muito bem do que eu estou falando, mas é bem legal algumas coisas a gente poder observar. Uma é a confirmação que essa base do Flamengo é muito talentosa, é impressionante. Eu tive a oportunidade de conhecer esses meninos lá no Ninho do Urubu e fiquei um dia inteiro lá, quando o Dorival ainda era o técnico, e ele foi me mostrar toda a base, como é que o trabalho era feito. Fiquei impressionado com a qualidade e com o investimento que o Flamengo tem nessa base para que o resultado possa chegar. Então, ponto 1, está tudo sendo comprovado que você trabalhando bem chega a um bom resultado. Ponto 2, legal ver o Rodrigo Caio de volta, né? Depois de tanto tempo, você poder observar o Rodrigo Caio. E o Flamengo, ponto 3, tem uma coisa ótima para narrador. Sabe o que que é, não? Gols. Não, gol é bom também. Mas a melhor coisa para o narrador é o seguinte, se o narrador não sabe quem pegou na bola, ele fala, bola com o Matheus. O Flamengo tem cinco Matheus. Matheus, 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 Matheusão, Matheusinho, enfim. Você não sabe quem pegou a bola, não sabe quem... Matheus, pronto. Mas é impressionante como passa ano, vem ano, Elia Júnior, como esse DNA ofensivo do Flamengo continua, né? A Tati falou ali na matéria, 600 gols desde 2019. A gente sabe que teve a renovação no time do Flamengo. Agora, o segundo time que mais marcou, sabe quem? Sabe quem? Palmeiras. 499 gols. A gente dá para ter uma média de quanto esse time é ofensivo, quanto marca o Flamengo, né? O Flamengo é um fenômeno, né? O Flamengo é um fenômeno de ataque, o Flamengo é um fenômeno de qualidade, o Flamengo é um fenômeno de formação. Agora, o Palmeiras é um fenômeno no conjunto da obra, né? A gente vai ter muito tempo para poder comparar, tem números interessantes que devem ser apresentados, mas é fato, o conjunto da obra do Palmeiras é aquilo que o Salomão, o mestre Salomão, lá nos primórdios da humanidade, disse. O grande barato é você ter equilíbrio, você conseguir ter o equilíbrio para tomar a melhor decisão. O Palmeiras é muito mais equilibrado do que o Flamengo, tanto é verdade que toma muito menos gols, tanto é verdade que acabou conquistando a Supercopa adiante do Flamengo, ganhando do Flamengo, merecidamente do Flamengo. E aí, é um time que, claro, neste momento, até por estar há dois anos, um pouquinho mais de dois anos com o Abel, tem essa característica de ter um time mais ajustado. Ó, a gente está vendo o Abel aí, e é importante que se diga. Carinca, não se esqueça, essa Recopa ganhou um peso gigante para o Vitor Pereira. Esse título precisa ser conquistado por ele e pelo Flamengo. Com certeza, Elia Joneiro. É importante a gente falar a respeito disso, até porque, quando a gente começou o campeonato, começou 2023, qual time ia ser batido? E continua sendo o time a ser batido? O Flamengo, né? Ele vinha com toda essa geração, com o time entrosado, com jogadores que já se conheciam, e aí mudou o técnico. A gente vê toda essa alteração acontecendo. Teve Supercopa, perdeu para o Palmeiras. teve Mundial, voltou com um terceiro lugar, que é um terceiro lugar indigesto para o torcedor. E agora, se prepara para a Recopa, o primeiro jogo vai ser na terça-feira, contra o Independiente Del Valle, que gosta de aprontar para cima dos brasileiros também, né? Porque eliminou São Paulo. É um time de qualidade, né? Um time que não é um time que você deva menosprezar. Um time qualificado, o primeiro jogo vai ser lá no Equador, e o segundo jogo vai ser disputado no Maracanã. Quer uma coisa boa? Eu quero, Elia. Adoro quando você vem com novidades. Só coisa boa. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. A situação do Flamengo e Resende. Vou falar uma coisa. Esse primeiro tempo do Flamengo assistindo foi ousado, meu filho. Pelo amor de Deus. Que primeiro tempo. Marinho machucado, né? Ainda não sabemos o grau de lesão que ele teve aí. Deve a gente saber nos próximos dias. E aquilo. Menos uma opção para o Vitor Pereira. Já não era utilizado muito, né? E mesmo o Marinho jogando no time sub-20, vamos dizer, mesclado, né? Sub-20 com reserva aí. Ele não consegue jogar bem. É incrível. Esse primeiro tempo foi horrível. Para mim, os destaques dessa partida foram o André Luiz, que marcou o gol. E o Matheus Gonçalves. Os moleques do Ninho ali, que jogaram bem para mim. E Rodrigo Caio. Rodrigo Caio foi muito bem para mim. Está ganhando confiança a cada jogo. E espera que a partir do meio do ano aí, ou até início do Brasileirão, ele consegue pegar uma sequência boa, né? Para poder voltar a ser titular. Porque ele é titular tranquilamente nesse time do Flamengo titular. O problema dele é lesão mesmo. Então, Rodrigo Caio, continuando a sequência, pegando confiança. Não tendo lesão, Rodrigo Caio volta a ser titular sim. Nesse time do Flamengo, óbvio. Ele tem que pegar o ritmo de jogo, sei lá o quê. Entre o usamento com o time. Muito tempo sem jogar com o time titular, né? Então, Rodrigo Caio foi um dos pontos mais importantes para mim. Tirando os moleques do Ninho. Jogaram bem para caramba, né? Tirando o primeiro tempo, foi um desastre. O segundo foi após a entrada do... Matheus Gonçalves, depois o André Luiz, que... Matheus Gonçalves fez o primeiro. Mas, deixa eu falar, foi um chute bonito. Mas foi uma falha grotesca do goleiro dos caras, meu filho. Pô, era uma bola super defensável. Super defensável. Os caras conseguiam... É... O goleiro não conseguiu falhar. Graça a Deus conseguiu falhar. Graça a Deus não. Mas, pelo menos ele falhou, né? E deu um gol para o moleque aí. E é aquilo. O Flamengo conseguiu bater a marca, né? De 600 gols. É... De 2019 para cá, né? É uma marca incrível. Talvez... A gente não tenha essa comparação, né? Talvez poucos clubes no mundo... Em 4 anos... Conseguiu fazer... 600 gols, né? É. É, em mais ou menos 4 anos, né? Contando com essa temporada aqui, está indo para o quinto ano. 2023 só está no início do ano, né? Mas, é aquilo. 600 gols. Uma média aí de praticamente... Praticamente, ou aproximadamente, aí, né? Tirando o ano de 2023. Não contando em 2023, né? Que a Flamengo já meteu na faixa de 25 gols, 26 por aí. O Flamengo meteu aproximadamente 150 gols por temporada. Uma coisa absurda, meu filho. Absurda. E o Flamengo agora... Óbvio que os garotos ainda estão dando resposta dentro de campo. E o... Querendo ou não, o Vitor Pereta está... De olho. E podendo contar, né? Para o restante da temporada, né? E o Marinho, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho. O Marinho, pelo amor de Deus, meu filho. O cara não consegue... O Cebolinha. Eu tenho esperança no Cebolinha ainda. Mas no Marinho, meu filho. Já acabou minha esperança há bastante tempo. Tamo junto, é nóis. Eu quero saber se você ainda tem esperança no futebol do Marinho no Flamengo, filho. Porque eu já não tenho mais. Tamo junto, é nóis. Deixe seu like. E a sua opinião. O que você achou sobre esse jogo do Flamengo e resenha. Tamo junto, é nóis. Valeu!